E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA-18C Hot, recapitulando o armamento do FA-18, vamos usar a mesma configuração Para um novo armamento, MK-82, um pouquinho mais fraquinho, mas dá para usar ela assim Só a configuração que eu vou fazer aqui, é a mesma do armamento anterior, só estou trocando armamento Só para ver se dá para pegar os alvos ali, MK-82, vamos ver, MFUS, MOD, ENFUS e NST Estamos levando 4, vamos lançar as 4 Vamos aqui, UFC Quantidade, 4 Aqui eu vou voltar para 5 Beleza, 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 está tudo ok Altitude barométrica, eu não quero descer muito O nosso alvo está a 13 milhas Só virar um pouquinho aqui Deixa eu colocar uma câmera lá embaixo Não Isso aqui, a mesma câmera Vamos ver se a gente acerta de novo Coisinha simples, estamos a 25 mil pés Configuração simples e rápida, ou seja, a alvo apareceu no chão, configura rápida, desce, lança e volta MK-82, a queridinha Inclusive tem que ser curto pessoal, e simples, é só para ver se eles ainda estão funcionando bem Bora lá, vamos descer Ok, ok Vamos alinhar aqui Vamos alinhar, vamos alinhar, vamos alinhar CCIP Vamos limpar lá o nosso Rode A alvo já está à vista Não vamos descer muito Ok, vamos alinhar aqui Já estou vendo o alvo Vamos ver se a gente acerta Lançou 3G Uhra Na mosca, fi Não deu nem chance para os caras, fi 100% No primeiro tiro MK-82 Lançamento em uma configuração bem simplesinha Opa É isso aí Vídeo curto Mais curto que eu imaginei É isso aí pessoal Aguardo o próximo vídeo MK Vamos ver se lança no próximo vídeo Acho que vai ser as bombas de fragmentação Ah, essa vai ser boa Eu acho que é a CBU CB99 Não me lembro o nome agora não Aguardo o próximo vídeo Fui Fui Fui